Item 6, processo 48.500, 7295, 2987. Prorrogação do prazo concedido à empresa MPX Energia S.A. para obtenção da autorização de mudança de combustível da UTE Nova Venécia 2 junto ao Ministério de Minas e Energia, conforme deliberado na 44ª reunião pública ordinária da ANEL em 2012. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Em 20 de 11 de 2012, durante a nossa 44ª reunião, foi analisada a manifestação apresentada pela MPX ao termo de intimação a ele estado. Naquela ocasião, foi decidida tornar sem efeito a aplicação da penalidade de revogação da autorização da UTE Nova Venécia 2 em até 90 dias, que fosse emitida pela MME a autorização para mudança do combustível da referida usina. Em 19 de 2 de 2013, a MPX encaminhou carta em que relatou o andamento do processo de alteração do combustível, informou que tal processo seria concluído em breve e requeriu a prorrogação por mais de 30 dias do prazo concedido pela diretoria. Adicionalmente, a empresa informou que as obras civis do complexo do Parnaíba encontravam-se em estágio bastante avançado e que, aprovada a mudança do combustível, a UTE entrará em operação comercial em abril de 2013. Em 21 de 2, a MPX encaminhou a nova carta em que requeriu a juntada do ofício 44-2013, da Secretaria de Planejamento da UTE Nova Venécia 2. Essa carta da Secretaria de Planejamento deixa claro que o processo está em via de ser concluído no âmbito daquela secretaria. É o relatório. Procuradoria. Não houve pedido de parecer. Segundo o informado pelo interessado e pelo MME, o processo de aprovação da mudança de combustível da usina está em via de aprovação. Dessa forma, estão mantidas as condições que embasaram o meu voto anterior, quais sejam. Estágio avançado de implantação da usina, previsão de operação comercial em abril de 2013, benefícios ambientais e socioeconômicos decorrendo da alteração do combustível. E três, a empresa está honrando seus compromissos comerciais relativo ao CCR. Nesse sentido, entendo prudente, deferia pela prorrogação de 30 dias, mais de 30 dias, prazo concedido. Dentro do exposto, que conta do processo alistado, voto para prorrogar, período de 26 de 3 até, né, prazo estabelecido no despacho 3.688 de 2012, para a obtenção de autorização para a mudança de combustível da UTE Nova Veneça 2, junto ao MME. É o voto. Ok, em discussão, eu não tenho dúvida. A pessoa ouviu o ofício da Secretaria de Projeto do Ministério, eles tiveram alguns problemas ainda junto com a ANP, com tudo, na questão da certificação do gás, aspectos burocráticos todos, isso hoje já está resolvido. E, como disse o relator, o zinio está a pleno vapor, né, os zinios que não estão dando dor de cabeça pra gente são zinios a gás, né, eles marcam a data e entram tudo na data certinha mesmo. Já entraram, daquelas que nós deliberamos outro dia, pra aquele afastamento de... que teve uma excludente de responsabilidade, né, vamos já começar, todos estão entrando em operação, estão funcionando. E essa também, o vírus vai entrar mesmo na data. Acho que é bastante razoável isso aí, né, isso é uma questão mais burocrática de cumprimento desses contratos. Quem em votação? Volto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator de decidir por prorrogar para o dia 26 de março o prazo estabelecido no despacho Anel 3068-2012 para a obtenção da autorização para mudança de combustível da Utenol e a Veneza junto ao Ministério de Minas e Energia.